Tão se movimentando aí, hein? Aê! É a música do videoclipe Às vezes me pego assim, sei lá Eu estou horas aqui, horas lá Explicações, expressões, dimensões, pessoas, multidões Coração e mutação batendo o peito meio assim, sei lá Qual caminho seguir? Incruzilhada em linha reta, liberdade ou prisão perpétua? Então perca a calma, é o grito da alma São as mãos que soam frio, o horizonte que é viril Vários sei lá, que tudo sei, são os homens e suas leis Jogo da vida, dispara um tiro, um corpo cai Aê, mais uma bola da vez Eu vou ali, vamos setar, que é pra brigar Que é pra lutar, que é pra vencer Só que é atividade, pra você ter faz valer, faz valer, faz valer Eu vou ali, vamos setar, que é pra brigar Sei lá, se é pra lutar, sei lá, se é pra vencer Você tem que ser, só que é atividade, proceder Faz valer, faz valer, faz valer Apesar da história mal contada, eu continuo aqui Tô ali, tô ali, sei lá, sabemos bem o que todos não precisam saber Deixa pra lá, bola pra frente Prosseguimos firmemente, conhecendo os próprios erros Foram todos os prantos que me fortaleci Bolei minha própria lei Chega, de disse, me disse, me disse, disse eu não sei Vou continuar a caminhada e você, meu querido Eu vou ali, vamos setar, que é pra brigar, que é pra lutar, que é pra vencer Tem que ter capacidade, proceder, faz valer, faz valer, faz valer Eu vou ali, vamos setar, que é pra brigar, que é pra lutar, que é pra vencer Tem que ser só quem é atividade Proceder faz valer, faz valer Faz valer, faz valer O passado ficou para trás, o presente tá aqui Para se viver, faça valer Pois seu futuro está lapidado Com amor pelas mãos do Criador Ninguém é dono de ninguém E assim prossegue o ritmo fixo Dar a volta por cima, já virou rotina Tranquilidade, paz, humildade Essa é a chave Vai que vai, você é um ser capaz Pois a cada dia, se reviva um novo dia Cita energia Sonha alto mesmo Não tema, esse é o lema O tema da sua vida Reciclagem, regeneração Buscando realmente o que é verdadeiro Vai lá então, vai lá então Eu vou na fé Eu vou ali Vamos sentar Se é pra brigar Se é pra lutar Se é pra vencer Só quem é atividade Proceder faz valer, faz valer Eu vou ali Vamos sentar Se é pra brigar Se é pra lutar Se é pra vencer Só quem é atividade Proceder faz valer, faz valer, faz valer Faz valer Ninguém é dono de ninguém Ah, vamos fazer aqui pra ficar legal Ouvir a voz de vocês Que a voz do povo é a voz de Deus Não Então se dona vai chamar Eu vou ali Vocês vão falar Sei lá, pode ser Eu vou ali Sei lá Olha galera Solta a voz Olha galera, solta a voz aí Pode ir Eu vou ali Sei lá Como você tá Sei lá Se é pra brigar Sei lá Se é pra lutar Sei lá Se é pra vencer Tem que ser Só quem é atividade Proceder faz valer, faz valer Faz valer, faz valer Não, sem querer ser chata Pode ser mais uma aí Porque eu não ouvi, gente Você cantou Eu não ouvi o pessoal falando Ô galera Manda aí, manda aí Com força Eu vou ali Sei lá Como você tá Sei lá Se é pra brigar Se é pra lutar Se é pra vencer Tem que ser Só quem é atividade Proceder Faz valer, faz valer Faz valer É isso aí galera Obrigado Mais uma vez Aê Eu vou ali Como você tá Se é pra brigar Se é pra lutar Se é pra vencer Tem que ser Só quem é atividade Proceder Faz valer, faz valer Faz valer Obrigado Comunidade